O Banco Central anunciou nesta quarta-feira a aprovação do PIX, o novo sistema de pagamento universal brasileiro. A plataforma iniciará suas operações em 16 de novembro deste ano. Mas afinal, o que é PIX? Resumindo, o PIX é uma nova ferramenta para fazer transferências e pagar contas de forma rápida. Hoje são feitas por TEDs, DOCs ou boletos, cartões e dinheiro. Com o PIX, as taxas não existirão mais. Será como fazer uma transferência entre contas do mesmo banco. Para usar o novo sistema, será necessário que pagador e recebedor tenham uma conta em banco e seja corrente ou poupança. O Banco Central informou que os bancos poderão cadastrar seus clientes a partir de 5 de outubro, dando a eles uma chave PIX, que deve ser o número de telefone, celular, CPF, CNPJ e endereço de e-mail. Com isso, será mais fácil identificar o recebedor por parte dos clientes.